Amores, olha quem voltou! Foram muitas perguntas pra Thaís Melchior e a gente voltou pra responder um pouco mais antes que o fã clube dela me bata na rua. Eu sei que foram muitos pedidos. Não façam isso, estamos aqui pra que nada de ruim aconteça. Temos a parte 2. Tá, mas vocês, amigos maravilhosos, fã clube de Thaís Melchior, antes de qualquer coisa, antes de ouvir todos os spoilers que ela vai soltar aqui pra vocês. Inscreva-se no nosso canal. Canal Jimmy, inscreva-se aqui embaixo, ative as notificações, mude com seus amigos. E deixe as sugestões, curta, comente, é isso aí. E siga a gente nas redes sociais, né? Pra gente ficar bem conectado. Agora, arroba Emilia M Guedes pergunta, Thaís, você sabe diferenciar a Gi e a Mi? Sei, muito bem. Ah, bom, senão essa entrevista se acaba agora. Sei, sei a irmã que eu quiser. Cada um tem a irmã que merece. Arroba Raíssa TP pergunta, um spoiler minucioso sobre a Raquel. O que vem por aí? O que você pode contar de spoiler pra ela, hein? Muitos surtos. Muitos surtos, babado e confusão. Babado, confusão e criataria. Nem um spoilerzinho. Então, olha aí, eu tentei. Você viu que eu te defendi. Eu pedi, mas... Não tá tendo. Falei, falei. Vai ter que assistir tudo. Vai ter que assistir tudo isso aí. Arroba Eli Duarte Makeup pergunta, A Thaís vai continuar a gravar as aventuras de Poliana Moça quando voltar as gravações? Todo mundo me faz essa pergunta. Ainda não sei. Eu recebi várias pessoas fazendo essa mesma pergunta. Eu escolhi uma, assim, mas... Ainda não sei. O SBT ainda não voltou a gravar, né? Depois da pandemia. Então... E como é que é gravar as aventuras de Poliana? Porque foi um puta sucesso. Eu fiz uma participação... Tá, eu quero dizer, você lembra? É verdade, eu lembro. Eu fiz uma participação que eu era... Era algum concurso e eu fazia a Angela, alguém que ia lá fazer, selecionar as crianças por um concurso. É verdade, a gente teve esse micro-encontro no trabalho. Foi uma participação no dia. É verdade, é verdade. Foi um sucesso mesmo a novela. É ainda. É um sucesso, é um sucesso. E eu acho que o mais legal de trabalhar com esse público, de estar no ar com uma novela que é tão assistida, né? Por todas as famílias, por todas as idades, na verdade. É a fidelidade. É um público que realmente participa, que troca, que tá presente, que dá opinião sincera, tá? Eles não passam pano, não. Crianças são muito sinceras. Meu amor, muito. Eles não passam pano, não. E eu sou muito apaixonada. Muito apaixonada por todos. Tudo que a gente vem construindo. Vamos todos torcer pra ter mais. Vamos torcer. Aí a mesma, arroba Eli Duarte Makeup, tá perguntando se você pretende ter um canal no YouTube. Eu já pensei nisso. Já pensei mesmo. E eu acho que agora eu tô ficando mais empolgada de novo pelo canal de vocês. Só começou a vida de YouTube. Começa agora? Ah, tô esperando. Mas eu ainda não tive tempo de articular alguma coisa, de pensar num projeto, assim, concreto e colocar em prática. É, então, assim, digamos que ainda tá em estudo. Pode ser que role, mas também não sei quando. Ou seja, então vocês pedirem, colocarem essa pilha, que aí a Thaís... Tragam ideias. Que a Thaís vai desenvolver. O difícil é ter o tempo sobrando, né? Que ela emenda um trabalho no outro. Daí isso... Isso é o mais difícil. É, o negócio é que quando a gente tá gravando novela, né? E você deve ficar enlouquecida pra... Eu fico enlouquecida. É, então. Essa semana que eu gravei pouco, esse é o terceiro dia que eu gravo pro canal. Porque eu falei, vou gravar vários vídeos e deixar meio que prontos. Porque quando o bicho pegar na novela... Porque o bicho pega, tá? O bicho pega. Tem semanas que o bicho pega mesmo. Mesmo, mesmo. Mas é muito divertido. E eu gosto muito de ter esse canal pra falar com as pessoas diretamente. Eu acho incrível. Acho incrível. Depois você tem que me ensinar, me dar uns... Me passar uns truques. Amiga, eu sou a tia do YouTube. Olha pra mim, eu sou muito mais velha que a maioria das YouTubers. Eu não sei nada. Eu fico aqui catando cavaco. Sim, você é espontânea. Você sempre traz conteúdo novo. Adoro. Você é espontânea. Mas eu juro que eu me sinto a tia do YouTube. Eu falo assim, meu Deus, eu fico catando cavaco pra participar. Não é a tia. Não é. Tá longe de ser a tia do YouTube. Agora, a Lara... Bom que eu escrevi e eu não entendo a minha letra. Eu não sei como você consegue entender os nomes dos fãs clubes. Então, mas eu... Fãs clubes. Mas o melhor é que eu escrevi com a minha letra e depois eu fico assim, hum, é um C ou é um E? Um C ou um E? Pra você ter ideia. Então, eu vou falar eventualmente errado, mas eu vou colocar o print das perguntas aqui na tela que eu printei tudo. Então, Lara Lucen e Raíra 476. Pergunta, como está sendo gravar com a Missha? Gente... Uma super parceira, uma grande amiga agora, que já levei pra minha vida. Tá sendo muito gostoso, né? Muito gostoso. Eu vou dizer, tá sendo muito, muito, muito especial mesmo esse nosso encontro. A gente nunca tinha trabalhado juntas. Então, o nosso núcleo todo ali é todo mundo muito legal, todo mundo muito afim, todo mundo muito parceiro. E quando você acha parceiros, assim, com a mesma vontade de fazer a coisa dar certo... Não, é um clima muito leve também. É um clima muito... É um clima muito especial, assim. As nossas melhores cenas mesmo, que são nos nossos cenários de verdade, a gente ainda não fez. A gente fez algumas. Mas tem... Fez uma de apresentação que é bonitinha num campo de flores, que é bem linda, que é a nossa entrada na novela, né? Apresentação dos personagens. A apresentação dos personagens. Essa a gente já gravou e... Muito bonitinha. Eu até tenho um micro-spoiler dela aqui, mas não vou me deixar postar. Olha! É, isso a gente não tá podendo. Bem que eu queria, que a gente tem fotos dessa cena, mas... Vou perder meu emprego. Não, é falso. Dois empregos aqui. Mas é muito legal, quando a gente encontra parceiros que a gente realmente se identifica e a gente confia, com certeza a gente vai levar a marca. Com certeza. Não, eu acho que existe uma outra coisa também. Uma segurança no set, né? De saber que você tem a outra pessoa, que você olha no olho dela e ela tá jogando junto com você. Sim. Isso é muito especial, muito raro. E a gente tenta. Ah, tem um OBS importante que eu não sei se as pessoas lembram. Que a minha irmã não trabalhou com você, mas a minha irmã te substituiu numa novela. Foi em Apocalipse, quando eu fiquei doente. Ela ficou doente e a Gisele entrou no lugar dela. Eu falei, olha aí, as pessoas já sabiam que a gente tá aqui na minha paleta. Tá vendo? A vida vai assim. Foi Gisele, agora sou eu. Verdade. Aí, arroba... Ih, gente, o que eu escrevi aqui? Ah, Gnômio. Minha letra tá o O. Arroba Gnômio Melchior pergunta, qual perfume ela usa? Chloe. Fiquei na dúvida. Tem gente que não gosta de falar, não. Ah, não. Tá que problema. Eu também uso esse perfume há anos. Eu tinha o hábito, hoje em dia eu não consigo mais, porque realmente eu gosto muito desse perfume. Tinha o hábito de escolher perfumes pras minhas personagens. Sério? E aí eu fui escolher esse perfume pra Diana, que foi uma personagem em Vitória, que eu fiz. E aí eu me apaixonei, eu falei assim, gente, eu acho que esse é o meu cheiro também. Ainda bem que você não fez isso dessa vez, né? Porque escolher o perfume da Raquel naquela época não tinha nada. E eu tô escolhendo o perfume da Raquel, ela não tomava em cinco dias. E assim morreu, ia acabar com sete. Exatamente. Não, eu tô sendo boazinha, tá vendo? Ai, meu Deus, ainda bem que ela resolveu não fazer o perfume autêntico da Raquel, porque a gente ia sofrer. Não é? Não é boazinha. Imagina, ninguém querendo chegar perto de mim nos bastidores, tá explicado. Exatamente. Não, mas eu não consigo mudar o perfume. Eu até tento. Até tento, mas eu não consigo. Agora, para terminar. Nossa, nossa derradeira pergunta. Lucy Lovers, a ADP, pergunta. Gente, a melhor são as minhas caras lendo os nomes das pessoas. Desculpa, gente. Pois é, é isso que eu tô falando. Eu não consigo entender e eu não consigo pronunciar tão bem como você pronuncia. Não, mas eu posso estar falando tudo errado. Quando eu entrar o print, você comparar, você vai ver que eu li qualquer outra coisa. Além de uma excelente atriz, qual outra profissão você gostaria de seguir? Ai, outro dia eu respondi isso no meu Instagram. Eu sou muito apaixonada por decoração, acho que você também. Eu também, eu também. Eu cheguei aqui na casa da Bicha e falei assim, gente, tem tudo a ver comigo. Muito linda a casa dela. Delas. Delas. E eu acho que eu seria hoje arquiteta, designer de interiores, algo do tipo. Não trocaria minha profissão por nada, porque a gente sabe, a gente ama muito o que a gente faz. É uma profissão muito mágica, assim, e que eu tenho muito orgulho de ser atriz. Mas eu me identifico com essa outra área, assim, relacionada à decoração. É, eu também penso várias coisas que eu seria feliz. Eu seria feliz fazendo coisas de decoração, eu seria feliz cozinhando, sendo musicista, eu seria feliz. Tem várias coisas e eu acho maneiro também a gente explorar outros lados. Explorar outros lados. Não que eu queira deixar de ser o que eu sou hoje, mas eu acho bom a gente se abrir para o mundo. Tem muitas possibilidades, né? Sim. Nós somos múltiplos. Exatamente. Multitalentosos. Obrigada. Amiga. Ai, foi maravilhoso. Ai, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Obrigada de ter vindo até a minha casinha para gravar com a gente. Eu que te agradeço. Com a gente. Eu estou falando com a gente no plural. A Gisele não está aqui. Não, mas a Gisele está aqui. O coração da Gisele está aqui. Tudo que estou fazendo aqui agora. Bati tudo com ela antes. Ai, tá linda. Adorei participar. Adorei. Quero voltar mais vezes. Pois a gente está convidada com a Gisele e com o Miguel quando ele resolver sair do Sul e vir para cá gravar com a gente, garoto. Né? Porque ele fez essa pegadinha com a gente. Exatamente. Estava tudo certo para ele estar e ele falou, gente, vou para o Sul. Mas a gente entende. Até a próxima. Ele quer estar perto da família. Beijo, beijo. Beijo.